Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Tereza, seja bem-vinda ao meu canal para quem é a primeira vez que está vendo algum vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês a técnica que eu utilizo nos meus pimentões para que eles fiquem 40% mais produtivos. Mas antes, peço a vocês que inscrevam-se no canal, ativem o sininho e compartilhem esse vídeo com seus amigos para que eles também aprendam essa técnica. Vamos nessa? Observe que o pimentão ele sempre cresce nessa linha reta, então quando ele abrir a bifucação ele já começa a colocar os brotinhos, flores, então o que tem abaixo da bifucação a gente vai tirar. Então ele vai concentrar mais sua energia aqui nas flores e nos brotos novos. Vamos fazer com os outros? Vamos. 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 é uma técnica bem simples e que vai dar uma melhor força para as suas plantas pronto, a dica é essa espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos para os nossos próximos vídeos